Tchururu, 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 tchururu Tô fraca, tô fraca, tô fraca Nós somos galinhas globais Estamos em todo o planeta Estamos em todo o planeta No Brasil a gente diz galinha Na Argentina a gente diz gadinha No Brasil a gente diz galinha Na Argentina a gente diz gadinha Na Alemanha somos um Nos Estados Unidos somos reno ou tchururu Estamos em todo o planeta Estamos em todo o planeta Na França somos polo, Israel, Tarantão No Egito somos farra, na Itália galinha Polônia, Cura, Finlândia Tchururu, 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 tchururu Nós somos galinhas globais Como assim? Estamos em todo o planeta Estamos em todo o planeta No Brasil a gente diz galinha Na Argentina a gente diz gatinga No Brasil a gente diz galinha Na Argentina a gente diz gatinga Na Alemanha somos rum Nos Estados Unidos somos Renault Tigger Estamos em todo o planeta Estamos em todo o planeta Na França somos por Israel, Tarangóia No Egito somos Farra, Itália galinha Polônia, Cura, Finlândia Cane no Japão, Héctor e da Rússia Curitza, curitza Vem Angola, vem Angola Vem a galinha de Angola Que é cinza e branca e vive canto doce Tô fraca, tô fraca, tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca Vem, curitza Obrigado.